Estamos na videoaula 441, montagem do filtro de barro Fusion 360. Aqui está o nosso filtro montado em perspectiva e uma vista frontal em 2D. Vamos aqui em novo projeto ou new design, agora salve este arquivo, salve este ambiente. Salvar, montagem filtro para ganhar tempo, save, vou salvar. Se não salvarmos, não conseguimos fazer montagem aqui no Fusion 360. Vamos mostrar o painel de dados, show data panel. Selecione com o botão esquerdo em cima da peça do modelo, pressione o botão esquerdo e arraste e solte na área de trabalho. Eu vou deixar nesta posição, vou dar ok. Botão direito aqui na base, vou colocar fixar ou ground. Acrescento um alfinete aqui, ele fica travado. E vamos trazendo as peças. O copo d'água. Vou puxar. Vamos deixar aqui o copo d'água por enquanto, ok? Eu tenho a montagem da torneira já completa. Traga a montagem aqui, solte. Vamos vir para cá e vamos dar ok. O restante das peças é o mesmo procedimento. Eu vou trazer todas as peças, vou parar a gravação e depois retornamos. Vou trazer todas as peças do filtro. O procedimento é o mesmo. Só mais uma peça. Reservatório ou depósito. É só selecionar com o botão esquerdo e soltar aqui na área de trabalho. Ele já está... Já está aqui alinhado praticamente, né? Vou deixar aqui. Vamos trazer a última peça, a tampa da boia. Selecione e solte. Foi feito tudo na mesma origem, então ele vem no mesmo ponto. Vamos colocar aqui... A nossa tampinha. E deu o quê? Aqui estão todas as peças do filtro. Agora vamos para a montagem final. Vamos aqui em montagem, junta, restrições, junta rígida. Vou pegar esta aresta do centro aqui do furo da torneira. Essa face é uma face cônica. E vou pegar... Vou selecionar esta aresta. Aparentemente centralizou. As outras peças só virão depois que eu der ok. Agora eu vou montar aqui, mais ou menos no visual. Que aqui tem... Vou colocar menos 25. Porque tem a arruela de aperto aqui. E vou dar ok. Aqui falta encostar a arruela até aqui. Mas montou. Está montado aqui. Vamos dizer que a arruela é de borracha. Ela pressionou e ela deforma. Já corrigi aqui. Eu fui no conjunto da torneira. E estava desencostado aqui a arruela. Agora sim. Está montado certinho. E também por dentro. Digite J. Vamos pegar esta aresta. Conjunta rígida. E vamos selecionar esta aresta e esse centro. Muito bacana. Aí você vai descer até montar. Vou colocar menos 15. E vamos dar ok. Inspecionar. Análise de corte. Vamos selecionar este plano. Está montado. Apoiado. Vamos dar ok. Desative a análise de corte aqui na árvore. Temos o respiro aqui. Digite J. Selecione esta aresta. E esta aresta. Já montamos o respiro aqui na tampa. Como são peças acrílicas. Fica mais difícil de enxergar. Mas. Digite J. Ou em montagem. Selecione junto. Novamente. Esta aresta. Desta face. Desse centro. E vamos selecionar esta aresta e esse centro. Já montamos a tampa também. Montada a tampa. O corpo externo do filtro já está montado. Agora eu vou desativar algumas peças. Exemplo. A tampa. A tampa. A base. Podemos desativar até a montagem da torneira também. Montagem de torneira. E vamos fazer as outras montagens. Vamos pegar agora a arruela. Arruela da vela. J. Vou selecionar esta aresta. E vou montar aqui. Nesta aresta. Vamos dar OK. Agora. J. Vou pegar novamente nesta aresta. E vamos montar aqui no acrílico. No reservatório. Nesta aresta. A outra peça vai vir novamente. Após eu der OK. Vamos ativar aqui o análise. 0, 0, montagem. Desativem aqui. Montagem. Junta. Selecione esta aresta. E o centro. Vamos girar. Vamos pegar aqui. Vamos dar OK. Está montado. Vamos ativar a análise de corte. As duas arruelas. Estão montadas. Desativem a análise. Muito bacana este recurso. O que está faltando agora? J. É tudo junta rígida. Vamos selecionar aqui. E vou selecionar aqui. Aqui você pode girar. Eu vou deixar assim. Sem importância. Desculpem. Eu tenho que dar muito zoom. Aqui podemos fazer uma montagem. J. Junta rígida. Eu pego esta aresta. Desta face. E vamos montar aqui na boia. Vamos montar aqui. E dê OK. J. Selecione esta aresta. Ele pega o centro também. E vamos selecionar esta face. Vamos dar OK. Esta restrição. Botão direito. Editar junto. Eu posso colocar em revolução. Só para mostrar este movimento aqui. Ela abrindo e fechando. Quando a água começa a encher o reservatório. Ela fica abaixo. Na hora que chegar no nível. Ela vai subir. E vai fechar o furo que vem da água do reservatório. Aqui você pode. Colocar aqui a restrição. Fazendo este movimento. Eu vou deixar assim mesmo. E vai fechar o furo que vem da água do reservatório. E vai fechar o furo que vem da água do reservatório. A tampa era para estar junto. J. Vamos pegar novamente. Sem problema. A tampa já está. Eu trouxe tampa a mais. Esta tampa está sobrando. Duas tampa a boia aqui na árvore. Esta aqui. Botão direito. E vamos excluir. Agora vamos ativar as peças. Agora vamos ativar as peças. Só está faltando localizar o copo. J. Vou pegar este centro. E este centro. E vamos descer aqui. mais ou menos até alinhado. Aqui eu tinha que ver a medida certinha. Menos 25. Eu tinha que medir. Menos 23. Vou deixar assim. Menos 23 é ok. É só medir e ajustar aqui. Vamos desativar aqui. Vamos desativar aqui as juntas. E agora sim. Nosso filtro está montado. Com todas as suas peças. Eu queria agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas. Que estão me ajudando. Quem gostou dessa videoaula. Por favor. Deixe seu like. Para me ajudar. E ajudar outras pessoas. Mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas. Que estão se inscrevendo no canal. Enviando mensagens. Sugestões. Assistindo as aulas. E muito obrigado. A todas as pessoas. Que estão me ajudando novamente. Desculpe ser repetitivo. Mais uma vez. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Nosso próximo projeto. Ou alguma modelagem nova. Continue assistindo as aulas no canal. E me ajudando. Espero que as aulas. Estejam ajudando a todos também. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. E até a próxima.